Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês aqui, fala com vocês, é o Homem, galera, assim estamos de volta aí para mais um videão do Legs, a nossa saga de Skywalker, beleza? Então, bora lá, galera, continuar nossa saga aqui. Estamos aqui no episódio 5, vamos comprar os desafios aqui do nível, né? Estamos no segundo nível aqui, ataque à base Eco, então vamos comprar aqui, vamos ver, voe por entre as pernas de um AT-AT, tá. Derrube os AT-ATs sem partir o cabo de reboque? Não sei o que vai fazer, concluo o nível sem sofrer nenhuma derrota? Pô, aí ele tá de sacanagem, né, velho? Bom, vamos lá, né, galera? Jogo livre. Ok. E lembrando, né, galera, se você estiver assistindo o vídeo e não estiver inscrito ainda, se inscreve aí, beleza? Deixa o like que ajuda a gente bastante, tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Avistamos walkers imperiais. Estação época, 13A. Tá saindo as pernas de um AT-AT. Vai, vai, vai! As coisas estão esquentando aqui. Ainda tá bem fríquio. Aqui é Rogue 2. Temos os AT-ATs de Estúdio Prescobreio. Vamos aquecê-los? Entendido, Rogue 2. O trabalho, Luke! Estão tentando destruir o gerador de energia. Pare aqueles AT-ATs! Precisamos daquele gerador completamente funcional para energizar o Planet Defender V-150. É a única arma poderosa o suficiente para encarar o Destroyer que está se aproximando. Na busca! Te peguei! Ótimo trabalho, Esquadrão Rogue! Luke, você precisa deter aqueles AT-ATs. A base não vai aguentar muito mais tempo. Estamos cooperados. Ninguém conseguirá um salmão. Não se preocupe se for a melhor. Vamos cuidar desses AT-ATs. Aguente firme. É isso aí, pessoal. Aguenta firme. Vamos ter que abater esses caras. Ah, eu não podia morrer também, velho Porra, puta que eu vou ter que jogar de novo Acredito Agora que já foi, né Porra, impossível isso aqui Ai, caraca, velho, quase Ai, pagando a casquelinha, velho Não é possível Eu não vou conseguir, não Merda Ah, que raiva Agora vai, né Não é possível Foi Tá, então é só esperar ele e parar Qual que é o outro desafio? Derruba o AT-15, partir o reboque Como é que eu uso o bagulho mesmo? Eu não entendi como é que eu solto o bagulho mesmo Acho que foi pro lado errado Isso aqui eu falhei na última vez, miseravelmente Ah, tá de sacanagem, né Foi, não foi, não? Vamos trabalhar, Luke Você conseguiu E como que acabou? Ele tá de novo Luke, está ouvindo? A coisa tá ficando feia aqui Temos mais de três AT-ATs a caminho Você precisa abatê-los Acho que falou cedo demais, Wedge Prepare-se Oh, não consigo nem olhar Não é possível Como é que eu vejo desafios aqui, gente? E sobrevivamos mesmo a isto Não pareça não ser preso, Leona As chances estão exatamente a nosso favor Ah, derrubei Os AT-ATs Os Não é O, não Que ótimo É, esse aqui eu não vou conseguir fazer agora, não, hein Ah, vai tomar no cu Desculpa, galera Isso mesmo, Luke Não dá, ó Não dá, ó O problema é muito largo Não dá, ó Não dá, ó Dê um sinal de evacuação É, cara, nós não conseguimos, né? Tinha se formato de ser difícil, hein? Mas bem, eu vou ser legal dessa vez Tinha Tentar mais uma vez, galera, mas... Acho que vai ser meio complicado de fazer isso daqui Pelo menos por enquanto Eu não entendi a questão do AT&T, velho Mas vamos lá, né? Tentar novamente, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá, né? Vamos lá Poder escolher o que parte da missão que você quer começar, né, velho Vai, vai, vai As coisas estão esquentando aqui Ainda também Fazer sem morrer não é difícil, não Aqui é Rogue 2 Temos os AT-STs e os AT-Trofers no frio Entendido, Rogue 2 Estão tentando destruir o gerador de energia Pare aqueles ATF-6 Precisamos daquele gerador completamente funcional Para energizar o Flash Defender V-150 É a única arma poderosa o suficiente Para encarar o Destroyer que está se aproximando Na mosca Na mosca Ah, não, vamos morrer Espera aí Espera aí Se peguei Ótimo trabalho, esquadrão Rogue Beleza, vamos ver Rogue, você precisa deter aqueles AT-STs A base não vai aguentar muito mais tempo Estamos condenados Ninguém conseguirá o salvar Não se preocupe, o Z3PO Vamos cuidar desses AT-STs Aguente firme É isso aí, pessoal Aguenta firme Vamos ter que abater esses caras Prepara seu ganho Tem que estar, hein, galera Vamos lá Ah Arrebentou a corda Vocês viram? Bom trabalho, Luke Você conseguiu Que bom que acabou Luke, está ouvindo? A coisa está ficando feia aqui Temos mais três AT-STs a caminho Você precisa abatê-los Acho que falo cedo demais, Wedge Prepare-se Isso mesmo, Luke Talvez sobrevivamos mesmo a isso Não pareça, meu surpresa As chances não estão exatamente a nosso favor Não consigo nem olhar É isso aí Vai olhar Só umχio Não se preocupe Fazendo as minhas Lá Ficou Itacto A O Foi, galera! Não está para estar exatamente em cima de todos os verdinhos ali. Menos mal. Vou pular aqui, galera. Beleza, conseguimos. Gostei. Você parece impediado. Bem aprendendo coisas legais. Vamos ver, galera. Ae, garoto! Eu pensei que ia ter que passar em todos os verdinhos ali. Mas não precisou, não. Beleza. Então é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Ainda estamos em 130 e poucos milhões aqui. Faltam 250. Para eu poder pegar uma vez 10, tá bom? Então é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você não curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo, beleza? Então, galera, deixa o like aí que ajuda a gente bastante também, tá bom? É isso. Valeu, beijo. Eu fui. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.